A CIDADE NO BRASIL Se você chega e ela já passou desta pra melhor, você faz o quê? Fica pra descobrir o que ela queria te contar, não? Sua mãe me chamava de Tony. Muito, eu gostei. Mas se esse lugar é mais estranho que você poderia imaginar, com gente que parece estar sempre te ameaçando, você faz o quê? Cai fora o mais rápido possível, é lógico. Tem gente que tem a alma repartida em duas. A desparte de fora faz coisas que a desparte de dentro não vê. Faça, antes de que sua alma seja repartida em duas. Pois é, eu não fiz isso. Faça, antes de que sua alma seja repartida em duas. Faça, antes de que sua alma seja repartida em duas. Faça, antes de que sua alma seja repartida em duas. Faça, antes de que sua alma seja repartida em duas. Faça, antes de que sua alma seja repartida em duas.